Boa tarde, jovenzinhos! Hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina da tarde, tudo que eu faço na minha parte da tarde, já que vocês pediram muito esse vídeo, então eu resolvi gravar hoje, agora são meio dia e meia, eu fiquei quase até agora na escola, eu cheguei tem pouquíssimo tempo, porque eu aproveitei que as minhas aulas acabaram 11h25, e aí eu aproveitei para usar os computadores da escola pra eu fazer umas atividades que eu precisava fazer e também algumas outras coisinhas, sabe? Então foi bem bom eu fazer isso, porque agora eu fico mais tranquila, meu quarto está uma zona, porque desde ontem eu não consegui organizar, então eu vou arrumar ele agora para eu já poder almoçar, porque eu não estou com fome ainda, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ficar, então deixa eu arrumar ele agora. Jovenzinhos, já coloquei aqui o meu almoço, estou comendo arroz, feijão, batata doce, bife, eu amo, e o que eu vou fazer? Eu vou almoçar enquanto eu assisto alguma coisa, e que eu amo almoçar assistindo alguma coisa, eu sei que não é tão saudável assim, mas eu gosto, gente, então eu vou almoçar, eu almoço super rápido, e depois eu vou ver o que eu vou fazer. É isso. Jovenzinhos, eu estou muito feliz, porque desde segunda-feira eu bebi água todos os dias, e bebi 2 litros de água, inclusive o meu primeiro litro do dia eu já bebi na minha parte da manhã, então agora eu acabei de encher minha garrafinha para beber mais um litro agora na parte da tarde. E a garrafinha que eu uso, vocês já estão cansadas de saber, que é da GoCase, ela é personalizada, e ela mantém muita água, eu gosto de colocar gelo, porque é uma forma que me incentiva a beber mais água, sabe, eu amo beber água com gelo, e também fica a água que eu coloquei e não está muito gelada. Aí eu fico bebendo até acabar tudo, e é isso, estou ansiosa para beber já os meus 2 litros. E o que eu estou fazendo? Contando 12 goles, aí eu consigo beber mais. A gente tem cupom da GoCase, e o link da GoCase sempre fica na descrição dos vídeos, porque, gente, ela participa muito da minha rotina, então eu sempre deixo o link do site para vocês adquirirem as coisinhas de lá. E usem meu cupom, que é BabiMax. Jovenzinhos, vou explicar para vocês um pouquinho sobre como está funcionando a minha rotina. Essa semana eu estou muito, muito disciplinada, e eu estou muito feliz com isso. Desde segunda-feira eu fiz caminhada, eu bebi os meus 2 litros de água, que era algo assim, que era o mais difícil de incluir na minha rotina, sabe? Então eu estou muito feliz de estar conseguindo, inclusive ontem foi muito legal, porque ontem, ao invés de fazer a caminhada em si, eu e alguns amigos andamos de bicicleta, a gente conseguiu andar mais de 7km de bicicleta, que tinha muito tempo que eu não andava, e é muito legal fazer essas atividades, principalmente com os meus amigos, sabe? Então é uma forma de romantizar as coisas chatas, foi muito legal. Eu quase morri no final, que eu já não estava tentando mais pedalar, só que foi muito bom, inclusive eu já emagreci 1kg, vocês acreditam nisso? O meu corpo, a minha saúde, é algo que eu quero cuidar muito esse ano, porque são coisas importantes, sabe? Então são hábitos que eu vou continuar fazendo eles, pelo bem da minha saúde em si. Hoje a gente também vai fazer caminhada, ou a gente vai andar de bicicleta, eu ainda não sei o que a gente vai fazer, mas agora eu tenho algumas coisinhas para fazer. Só que eu vou pegar o meu planner, que eu já fiz o meu planejamento do dia, para eu conseguir ver melhor tudo que eu preciso fazer, sabe? Para não deixar de fazer nada. Amanhã é dia 1º de março, meu mês. Para quem não sabe, eu faço aniversário dia 26 de março, gente. E amanhã começa o melhor mês da minha vida, que é o mês do meu aniversário. Estou aqui com o meu planner para fazer o planejamento do meu mês, sabe? E esse planner que eu uso, eu sou completamente apaixonada por eles, ó. Pela marca, né? Que é da Sturis. Eu só tenho o planner e o bloquinho deles, eu não tenho os outros cadernos, mas eu sou muito apaixonada, eu quero muito. Só que por enquanto eu tenho só os planners. Só o planner no caso, né? Porque é um que eu tenho. Ó. Enfim, gente, ele é muito lindo, vou mostrar um pouco para vocês. Aqui tem para você colocar as metas do mês. Tem aqui o hábito tracker, que é o controle de hábitos. Aí você coloca o hábito aqui em cima. E aí você coloca os dias que você cumpriu com aquele hábito. Aí tem a próxima parte, que é o planejamento financeiro. Aí aqui você coloca o quanto você ganhou e aqui o quanto você gastou. Aí tem o planejamento do mês, tá? A visão geral do mês aqui. E agora tem o planejamento semanal, que é o que eu mais uso. Sério. E aí para os dias que são mais corridos, que são muito cheios, na verdade, aí tem essas folhas aqui no final do mês, ó. Que aí não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem os horários aqui. Aí você faz o planejamento aqui, ó, que cabe mais coisa para você fazer no dia. Aí enquanto eu vou planejar o meu mês, eu estou aqui assistindo um videozinho da Lawanda, que eu sou apaixonada, eu gosto muito, ela me inspira demais. Tchau, 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 tchau. Jovenzinhos, agora são quatro e meia. Eu já troquei de roupa porque eu vou fazer minha caminhada. Na verdade, hoje nós não vamos fazer caminhada. Vai ter uns exercícios hoje na quadra aqui. Aí vai eu, a minha mãe e minha amiga. E depois vamos jogar vôlei. Então, os exercícios hoje serão, assim, o dobro, sabe? Eu tenho certeza que eu irei suar muito porque está muito calor e também qualquer coisinha que eu faço eu já estou suando. Mas estou ansiosa para ver se é a primeira vez que eu vou participar desses exercícios. Vamos ver como vai ser. Porque onde eu moro não tem academia, sabe? O que tem é essas coisas, assim. Então eu vou hoje pela primeira vez. Minha amiga já foi. Mas eu e a minha mãe nunca fomos. Eu coloquei uma roupa por cima dessa minha blusa porque, como é exercício, eu gosto de ficar com uma coisa mais apertada por baixo. E aí, como eu estou com um shortinho bem levinho, eu coloquei essa blusa grandona. Bem levinha também. Porque eu me sinto mais confortável, sabe? Aí eu vou com um piranha no cabelo mesmo. E eu estou com essa roupa aqui, ó. Que é bem confortável. Eu tenho legging de academia, tudo certinho. Só que eu preferia assim. Eu acho mais confortável. Eu vou colocar meu tênis e vou fazer o meu pré-treino. Muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa para fazer academia um dia. Tipo, eu tenho muita vontade. Mas só quando eu for embora. Meu pré-treino está sendo pãozinho com presunto e mussarela. Porque não vai dar tempo de fazer omelete. Então, peguei essa opção mesmo. Mas o pão é integral, pelo menos. E estou tomando café. E aí estou. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Assim eu fico muito ruiva quando eu estou vermelha. Olha aqui para você ver. Gente, fizemos exercícios. Muito bom. Nós estaremos de volta. Olha isso. Meu Deus. Venham aqui finalizar esse vídeo e atualizar vocês. Então, jovenzinhos. A última parte que eu gravei para vocês da minha tarde. Foi quando eu fiz os exercícios. Eu não consegui gravar para vocês fazendo os exercícios. Eu fui para a quadra. Porque seria lá às 5 horas da tarde. Só que acabou atrasando. E a gente começou a fazer os exercícios às 5h40. E foi uma coisa super diferente. Porque eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito zumba. Eu nunca tinha feito nada do tipo. Não foi zumba. Mas é uns exercícios assim. Que ajudam bastante. Acredito que se eu continuar. Eu realmente vou pegar a gosto. E eu espero realmente pegar a gosto. Então, a gente optou por não fazer a caminhada naquele dia. E só fazer esses exercícios. Aí fez eu, minha amiga, minha mãe. E claro que teve outras pessoas também. Eu super gostei. Hoje a gente amanheceu com o corpo dolorido. Mas acredito que também sejam os requisitos da caminhada que a gente fez. Porque a gente não estava fazendo alongamento antes. Aí minha perna está doendo um pouco. Mas o moço também avisou que poderia acontecer isso. E é isso, gente. Acredito que vai ter esses exercícios toda semana. E eu espero muito continuar fazendo. Porque aqui onde eu moro não tem academia. E eu tenho muita vontade de começar, sabe? Não só por questões de estética. Mas também por questões de saúde. Que são muito importantes. Talvez até mais importante que a estética. Muito mais. Então eu pretendo continuar fazendo. Acredito que eu e a minha amiga e a minha mãe vamos continuar assim. E é isso, gente. Está sendo assim a minha rotina da tarde. Eu estou no processo de disciplina. No processo de realmente encontrar a rotina perfeita para a minha realidade. E eu vou ir compartilhando com vocês nos vídeos do canal mesmo. Como está sendo esse processo. Vou ir compartilhando a minha evolução com vocês. Já que sabemos que esse ano será um ano assim... Diferente, sabe? Porque é o meu último ano na escola. Eu vou fazer 17 anos esse mês de março, inclusive. E nós estamos no melhor ano. No melhor mês. No melhor ano das nossas vidas. E é isso. Eu estou muito ansiosa para o que me espera. Para, assim, as oportunidades. Para a vida mesmo. Para os dias. Porque é um dia após o outro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho de como está sendo a minha rotina da tarde. A única coisa que eu não consegui fazer foi estudar. Mas é porque eu tinha outras prioridades no dia, sabe? E eu não consegui fazer isso. Mas nos próximos vídeos já iremos conseguir incluir os nossos estudos. E é isso, jovenzinhos. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!